Trazendo aqui uma estratégia pra você que tá querendo passar o boss do mausoléu do início do jogo e tá com dificuldade, mas tem chance aí, se a sua barra de vida tiver maior do que a minha e as suas armaduras forem melhores, com certeza provavelmente vai ser, vai, ou até pra você que tá começando agora, vai ser uma boa. Você vai ter que ter uma arma que cause qualquer arma que quebre bastante a postura, né, normalmente ali que ela quebra a postura, de preferência machado grande, né, grande machado ou grande martelo, tá, armas colossais são muito lentas, então vai ser mais difícil você controlar o que eu vou tá mostrando aqui, mas pra você que já viu aí, ou vai ver, pra você que tá acompanhando a live aí, ou vai ver, meu muito obrigado aí, bora lá, né. A armadura pode ser qualquer armadura, porém, se você tiver capacidade pra carregar uma armadura pesada, vai ser muito melhor, porque as armaduras pesadas são a melhor dica aí pro seu game nessa DLC, tá, por quê? Porque elas aumentam a resistência, o equilíbrio ali, e você consegue receber um ou dois golpes a mais do que quem tá com armaduras leves, que nem no meu caso aqui, tá, se tiver algum buff aí, voto dourado, chama com cera de força, usa quando chegar aqui na porta, não entra na batalha, usa o buff, né, por exemplo, Eu vou usar essa arma, que a gente pega lá no interior de Ionia, tá, essa arma é do general, esqueci o nome dele agora, do comandante lá, mas você vai usar, ela tem uma habilidade, ó, grito estandarte do grito de guerra, ele te dá um buff de ataque e defesa por uns 15 a 20 segundos, tá, mais ou menos ali, é mais ou menos tempo suficiente pra você pelo menos chegar no boss. Você vai, medalhões, pode ser qualquer um, a seu gosto aí, contanto que você de preferência tenha os medalhões de resistência física e o de recuperação de vitalidade, vigor ali, tá, esses dois meio que são obrigatórios se você quiser ter menos dor de cabeça aqui, os outros são opcionais. A lágrima, de preferência, a espinha de pedra, achada com espinha de pedra e a bolha de lágrima opala, porque a lágrima rachada com espinha de pedra, ela quebra a postura, ajuda a quebrar a postura mais facilmente e a bolha de lágrima opala te dá invencibilidade por um golpe do boss, beleza? Por exemplo, seja ele fatal ou não, um golpe que não tenha vários hits, né, vai que ele dá um golpe que ataca e vai dando contínuo ali, não. O primeiro golpe é defendido ali praticamente 100%, praticamente 100%, tá, então você vai precisar disso aí. Entrou, chegou aqui, usa o buff, equipa sua arma, usa seu elixir, né, põe a arma nas duas mãos, entra na batalha e sai correndo frente a um louco até metade do caminho, marcando o boss, metade do caminho solta, chega perto andando, porque assim o tempo espera a estamina enquanto anda, tá? Começa a bater, bater, colhe na sua barra verde ali, na sua estamina, que é pra não tomar uma opinião errada, que nem eu come aqui. Se eu tô fazendo focado lá, aí eu tô meio atrapalhadão de se disparar, cuidado, se você tiver a arma nas duas mãos, se ele atacar assim, aproveita. Dá uns passos pra trás, ele esquiva, deixa ele tentar se curar, se ele não se curar, Ah, se curou, conseguiu, seria melhor. Mas, infelizmente, eu vou me curar pra tentar tentar um golpe dele, mas não é certeza, se ele pegar a besta, corre e aproveita aí, ó, para de correr quando tiver chegando perto, pra atacar, ele vai usar as duas mãos, tá louco, e quando ele usa as duas mãos, ele fica invencível por alguns frames. Então aproveita. Não esquiva que nem eu fiz, e sempre que é possível, tenta fazer, forçar ele a usar esse golpe aí, que aí você tem um centinho de tirar perto, e de preferência com a estamina boa, sai de perto, esquiva sempre lateral, pra não tomar esse golpe aí, e que assim você vai tá sempre fugindo, e ficando mais ou menos perto ali, pra ter uma chance. Ele tava com a arma nas duas mãos e pulou, e atacou, ele ganha invencibilidade, lembre-se que eu falei, ele ganha invencibilidade por alguns frames. É bem roubado isso aí, já teve vezes que eu deixei ele com zero de vida, zero de vida, não tô brincando, com zero de vida, e o jogo não me entregar a vitória, não me entregar o pleno, não, e aí ele vim ficar invencibil por algum motivo louco do jogo aí, e me matou, só que agora não chegou nem perto, tá em live, não tô falando bobagem, não tô inventando, tá em live, tá gravado, tá aí, salvo no canal, então quem quiser ver depois, manda a mensagem aí, que a gente mostra, caso não tenha achado. Beleza, bora lá, vamos de novo? Já expliquei o que fazer e como fazer, agora vamos tentar fazer, né? Beleza, bora lá, vamos de novo, Beleza, bora lá, vamos de novo, Beleza, bora lá, vamos de novo, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? A arma de buff. E no final das contas foi numa que eu nem usei direito ali, né? Então, vocês podem ver que nem eu falei lá no começo. E caso o vídeo que você tá vendo agora não tenha a parte que eu falei. Saiba que você pode chegar aqui com qualquer level, tá? Tendo sido upado ou não já aí pelos fragmentos da DLC ou não. O que acontece? A estratégia serve pra você que acabou de chegar aqui também. Porém, o seu dano vai ser muito menor. Então, você vai ter que ter muito mais paciência, tá? E o que acontece? Eu tô no level 5, mas eu descobri essa estratégia logo no level 1 que a gente chegou aqui, tá? Eu fiz isso, deu certo. Pô, deu certo não, né? Que eu não matei. Mas eu vi que dava certo. E aí foi onde eu comecei a desenvolver e fui até fazer o vídeo aqui pra vocês, beleza? Se for novo no canal e puder se inscrever aí pra dar essa força pra gente aí, o canal tá tentando monetizar. É uma batalha longa, difícil, a gente sabe. E é por isso que a gente espera poder contar com a sua inscrição, com a sua ajuda e com o seu like. Bom, o canal é focado, galera, em tentar trazer formas de você que nunca jogou o jogo Souls ou qualquer outro jogo, tá jogando de uma forma um pouco mais fácil, facilitar a gameplay pra vocês, beleza? Não só pra vocês, como pra gente aqui também. Então, espero ter ajudado alguém aí. Qualquer coisa, deixa nos comentários que a gente tenta fazer alguma outra dica que vocês queiram ou traga alguma explicação aí que vocês precisem aí de alguma coisa. Lembrando que tem mais vídeos sobre o jogo no canal e essa DLC, cara, tá incrível. Fora uma falha ou outra aí no hitbox de um inimigo ou outro, mas é coisa que eles vão arrumar. Estamos jogando na versão sem nenhum tipo de atualização, fora a atualização do lançamento, tá? Estamos cobrindo na data do lançamento esse vídeo aqui. E então, ainda tá na versão, na hora da gravação, na data da gravação desse vídeo aqui, tava na versão sem alterações. A versão que tá todo mundo criticando pela dificuldade. Como vocês viram, eu tô lego 75. Sim, não tá fácil, não vou dizer, não vou mentir, mas dá pra jogar tranquilamente se você tiver a mente aberta pra usar tudo que você puder. Se for, ah, eu vou usar a minha build e eu só vou ficar na minha build e se não for com a minha build e nada feito, pode esquecer. O jogo vai forçar você a mudar a sua build ali, tá mudando, buscando formas de tá melhorando, aprimorando seus danos ou quebrando a mecânica dos bosses. Se você for cabeçadura a ponto de, ah, logo na primeira vez que tá jogando, ser focado só em, eu só vou jogar do meu jeito. Então, esquece, você vai precisar ali, né, tá evoluindo aí e abrindo, como eu falei, a mente pra poder usar as opções que o jogo mesmo dá. Se você fizer isso, o jogo vai tá modo easy, vamos dizer assim. Uma DLC que todo mundo tá criticando pela dificuldade, levels altíssimos e não sei o que, não sei o que, tô mostrando aqui que sim, tá difícil, não vou dizer que não tá, mas não é que nem a turma tá falando aí. Então fica de olho nisso aí, presta atenção em quem tá falando e como tá falando. Vê se a pessoa realmente tá jogando ou se só pegou e tá criticando. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu acho que sim, vamos ver aqui. Eu acho que sim, eu vou mostrar aqui o meu tempo de jogo pra vocês nessa conta, tá, da DLC, que essa daqui foi só pra DLC, tá. É claro, eu tive que jogar lá no começo, fazer as coisas lá pra poder liberar a DLC. Mas olha aqui, galera, como eu disse, prestem atenção em quem tá falando pra vocês e o que tá sendo falado. Prestem atenção no meu tempo de jogo, tá. Essa conta tá em G3, tá bom. Eu realmente exploro muito, pesquiso, faço testes nas gameplays que eu faço aí pra poder tá vendo o que usar, o que fazer. Eu não vou só copiando as builds de outros canais, não. Eu faço, eu tento, faço meus testes, vejo aqui, monto e vou tentando criar estratégias pra tá fazendo os vídeos e passando aí pra vocês. Então, se você puder, dá essa força aí. Eu vou te agradecer demais, beleza? Por exemplo, nosso personagem da vez é esse, tá, mas podem ver aqui que os outros três já estão na DLC, tá. Menos esse daqui, mas é coisa simples e qualquer hora dessa a gente faz. Agora, esse daqui é pra o Começando Bem, que a gente tá fazendo, já fez no canal, porém, só tá precisando, ele é sem edição, tá. Então, pra você que tem interesse nesse tipo de conteúdo e gosta de conteúdo sem edições, tá, é que é só deixar nos comentários aí que esse vídeo batendo uma boa quantidade de comentários a gente posta, sem problema nenhum, beleza? No mais, eu só tenho a agradecer a todos vocês, desejar uma ótima semana ou final de semana, dependendo de como for aí. E, galera, brigadão e até mais. E aí